Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado. Não é tal elogio, é facto. Porque eu não partilho a estratégia da dramatização dos problemas para fragilizar a confiança dos portugueses no sistema público da segurança social para promover sistemas alternativos. A primeira forma de dar sustentabilidade à segurança social é emprego, emprego, emprego e emprego de melhor qualidade. E aquilo que nós confirmámos ao longo dos últimos 3 anos é que a evolução do mercado de trabalho permitiu fazer com que ao contrário do que era previsto em 2015 alargarem 11 anos uma segurança social sem déficit. Aumentarem 19 anos o período sem que é necessário recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira. E se assim continuarmos, continuaremos a ganhar aquilo que é necessário ganhar que é sustentabilidade para a nossa segurança social. Em segundo lugar, ninguém pode ignorar o desafio demográfico que não se coloca só do ponto de vista da sustentabilidade e da segurança social coloca-se mesmo do ponto de vista da existência do nosso país. E é por isso que a visão demográfica é uma prioridade definida, por exemplo, na moção que apresentei ao último congresso do meu partido. E temos avançado nesse sentido, criando melhores condições para que as jovens gerações possam ter condições para criar família. Nova geração de políticas de habitação, combate à precariedade laboral, aumento da proteção social das crianças, melhoria do acesso ao pré-escolar, manuais escolares gratuitos. Isto cria melhores condições, objetivamente, para que as famílias possam ter mais filhos. Segundo lugar, inversão da política de migração. Nós não dizemos para irem lá fora procurar bom emprego. Nós queremos atrair para Portugal mais e melhor emprego e queremos que regressem aqueles que partiram. E sabemos também que é necessário atrair aqueles que, não sendo portugueses, podem vir contribuir para satisfazer as necessidades do nosso mercado de trabalho. Em segundo lugar, nós temos de melhorar a produtividade das nossas empresas, porque é necessário aumentar em produtividade a rinqueza que as contribuições meramente assentes na massa salarial são insuficientes. Em terceiro lugar, adotámos medidas para diversificar as fontes de financiamento, para não dependerem exclusivamente da massa salarial, mas tendem também como fonte de financiamento o lucro das empresas ou então o património dos portugueses. São este o conjunto de medidas que temos adotado e que vamos continuar a adotar para que todos os portugueses tenham confiança, como devem e podem ter, no seu sistema de segurança social pública universal e não tenham caído na tentação desses canos sereia que a direita gosta sempre de apresentar, da privatização da segurança social. Não, esse não é o nosso caminho. Muito obrigado, Sr. Presidente.